O presidente norte-americano Donald Trump teria usado auxílio militar e uma visita à Casa Branca para pressionar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky contra Joe Biden, antigo vice-presidente e rival de Trump na corrida à Casa Branca. Esta é a conclusão de um relatório de 300 páginas produzido por um comitê especializado da Casa Branca e que conclui oficialmente que Trump teria interferido nos assuntos de um país estrangeiro de forma a aumentar as possibilidades de reeleição, com propetido a Segurança Nacional ordenando uma campanha sem precedentes para bloquear o Congresso. O presidente do comitê afirma que ainda há mais trabalho a fazer. Uma das questões que estamos a investigar é se este esquema começou muito antes do que pensamos. Será que foi utilizado para pressionar o presidente ucraniano anterior, Poroshenko? O presidente Trump reagiu classificando o chifre como louco, enquanto os republicanos classificaram o relatório como uma vergonha. Apesar do presidente do Parlamento ter afirmado que a destituição do presidente Trump requer provas claras, convincentes e bipartidárias, os democratas falham em todas as frentes. O relatório que lança as bases para o afastamento do presidente Donald Trump será agora apreciado pelo Comitê Jurídico do Congresso, que poderá iniciar um procedimento formal de destituição contra Donald Trump.